Pra bater nos paredões, paredinha desaforada, meu parceiro Dio, Edson, o teu pirâmide, aquele abraço! São brinquedos, o acriano estourado, tô de casa só de boa, postura de calma, observando tudo com o meu corpo na mão O grave tá batendo, tem rabia, tá balançando, tem maluca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demora, então respeita a mina, pra repressar sua mente que não é não Resenha na favela, é sempre suave, tem bebida, vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo, rabia tá balançando, o couro tá comendo e o pau tá quebrando E vai no chão B, vai no chão B, vai no chão B, vai no chão B, vai no chão B Vem, vem, Nivaldo Marques, eita lambadinha gostosa! Caiquizinho C10, Guto C10, JR C10, é moral! Tô só de casa só de boa, postura de calma, observando tudo com o meu corpo na mão O grave tá batendo, tem rabia, tá balançando, tem maluca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demora, então respeita a mina, pra repressar sua mente que não é não Resenha na favela, é sempre suave, tem bebida, vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo, rabia tá balançando, o couro tá comendo e o pau tá quebrando E vai no chão B, vai no chão B, vai no chão B, vai no chão B Vai! Sintrinho Cds, o acriano estourado O acriano estourado É que eu te dava muito, me dava trabalho Queria um romance que eu só vá por vapor O jogo vira e agora eu tô diferente Cansei de te dar bola, agora é bola pra frente Paredão batendo grave Você não passou de um quase Quase que eu não souberei Quase que eu me arrisquei Quase que eu sinto tua falta Mas hoje não tem mais chance de replay Eu te dei love, love, love Tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, meu bem Eu quero é curtir Eu te dei love, love, love Tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, meu bem Eu quero é curtir Paredão, tropa de elite Caminhão transforme Tem-me só guiar, paredão Aquele abraço É que eu te dava muito, me dava trabalho Queria um romance que eu só vá por vapor O jogo vira e agora eu tô diferente Cansei de te dar bola, agora é bola pra frente Paredão batendo grave Você não passou de um quase Quase que eu não souberei Quase que eu me arrisquei Quase que eu sinto tua falta Mas hoje não tem mais chance de replay Eu te dei love, love, love Tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, meu bem Eu quero é curtir Eu te dei love, love, love Tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, meu bem Eu quero é curtir Tem nome da Alcione Paredão Soneca Paredão Carreta Pitbull A turma da mídia Vamos embora Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sua marquinha de biquíni tá maior pressão Tava querendo rever esse Então Toma, 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 toma Toma, 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 toma Bola e, brisa e, que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer Num papi, faz assim, vem em mim, vem em mim Que hoje eu tô fácil, que hoje eu tô Então, toma, 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 toma Nivaldo Marques, a mistura delambada Eita porra, eu tô na melhor festa do mundo Nivaldo Marques, pra tocar em todos os paredões Vamos embora Romina simpática, me olhou de canto quando eu pintei na área Num bailão da serra que ela se destaca De judio na face, uma lacustinha importada Veio preparada Foi num beco do meio que ela começou a tocar Os proibidão e ela começou a jogar Romanda uma proposta que não dá pra recusar Boto o house na língua, amor Badecendo com a boquinha, moça Vai, me faz esse favor Hoje eu não te vou te deixar louca Boto o house na língua, amor Badecendo com a boquinha, moça Vai, me faz esse favor Hoje eu não te vou te deixar louca Pra bater em todos os paredões do Brasil Nivaldo Marques Vamos embora Romina simpática, me olhou de canto quando eu brotei na área Num bailão da serra que ela se destaca De judio na face, uma lacustinha importada Veio preparada Foi num beco do meio que ela começou a tocar Os proibidão e ela começou a jogar Romanda uma proposta que não dá pra recusar Boto o house na língua, amor Badecendo com a boquinha, moça Vai, me faz esse favor Hoje eu não te vou te deixar louca Boto o house na língua, amor Badecendo com a boquinha, moça Vai, me faz esse favor Hoje eu não te vou te deixar louca Boto o house na língua, amor Badecendo com a boquinha, moça Vai, me faz esse favor Hoje à noite eu vou te deixar louca Bonto o ralos na língua, amor Batecendo com a boquinha, moça Vai, me faz esse favor Hoje à noite eu vou te deixar louca Em nome da Xiclinha Produções Cavaré Produções Laboratório Music Digital Em nome da Xiclinha Produções Cavaré Produções Laboratório Music Digital Cinco da manhã E o dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo O letro de ideia Já foi o terceiro Tá tudo rodando Tô pra lá de bebo Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela Não vai me atender Eu tô na vaquejada O pensamento nela Com o vaqueiro Pra sofrer Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Olha a bachacha Chorei, chorei Chorei, chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da minha morena Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou aquela música Eu lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da minha morena Eu chorei Alex Faridão Acerro News Portal da Rocha Grande abraço Cinco da manhã É o dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo O litro de dreia Já foi o terceiro Tá tudo rodando Tô pra lá de bebo Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela Não vai me atender Eu tô na vaquejada E o pensamento nela O vaqueiro Pra sofrer Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da minha morena Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da minha morena Eu chorei Tinha um paredinha desaforada Grande abraço Igualdo Marques Vamos simbora O Acreano Estourado O Acreano Estourado Meu parceiro Véia Cedês É moral Vamos simbora Tô pisadão nessa gatinha manhosa Piciei do jeito que ela mexe Faz o macete nesse prende e solta Tá toda invocada num pivete Tô pisadão nessa gatinha manhosa Piciei do jeito que ela mexe Faz o macete nesse prende e solta Tá toda invocada num pivete Ela é especialista na hora do buco-buco Quando cola em casa os vizinhos ficam putos Mostra o salento no ritmo lento Não se movimenta e me deixa maluco Ela é especialista na hora do buco-buco Quando cola em casa os vizinhos ficam putos Mostra o salento nesse movimento Me deixa Apetitosa Que é um pedaço meu Quem manda nessa raba é ela Quem bota nela sou eu Apetitosa Que é um pedaço meu Quem manda nessa raba é ela Quem bota nela sou eu Sou eu Sou eu Tô pisadão nessa gatinha manhosa Piciei do jeito que ela mexe Faz o macete nesse prende e solta Tá toda invocada num pivete Tô pisadão nessa gatinha manhosa Piciei do jeito que ela mexe Faz o macete nesse prende e solta Tá toda invocada num pivete Ela é especialista na hora do buco-buco Quando cola em casa os vizinhos ficam putos Mostra o salento no ritmo lento Neste movimento me deixa maluco Ela é especialista na hora do buco-buco Quando cola em casa os vizinhos ficam putos Mostra o salento no ritmo lento Neste movimento Apetitosa Que é um pedaço meu Quem manda nessa raba é ela Quem bota nela sou eu Apetitosa Que é um pedaço meu Quem manda nessa raba é ela Quem bota nela sou eu Quem manda nessa raba é ela Quem bota nela sou eu Meu parceiro Zé Ovo C10 Aquele abraço Essa aqui é pra aquele vizinho que mora na sua rua Que sabe de tudo E fica na calada Bolsa Letra Ela saiu e não voltou Pra ficar preocupado Nenhum menino ela levou Pra ficar preocupado Ligou o tal de personal Pra ficar preocupado Eu tô até passando mal Será que eu vou errar Vai, vai, vão Será que eu vou errar Vai, vai, vão Será que eu vou errar Vai, vai, vão Será que eu vou errar Saio de top Saia curta Pra ficar preocupado Traição não me assusta Pra ficar preocupado Nem levou o celular Pra ficar preocupado Como é que eu vou ligar Pra ficar preocupado Será que eu vou errar Vai, vai, vão Será que eu vou errar Vai, vai, vão Será que eu vou errar Vai, vai, vão Será que eu vou errar Vem Nivaldo Marques Vamos embora Se tem fumaça tem fogo Pra ficar preocupado E onde tem bola tem jogo Pra ficar preocupado Eu não sei onde ela foi Pra ficar preocupado Que mano é cara de boi Ela só tem 22 anos Pra ficar preocupado E eu tô sempre viajando Pra ficar preocupado Me trair Ela não vai Fica preocupado Tô preocupado Pra caralho Será que eu vou errar Vai, vai, vão Será que eu vou errar Vai, vai, vão Será que eu vou errar Vai, vai, vão Será que eu vou errar Mandar um grande abraço Pra turma Até o fim do veículo A melhor de feira Grande Rodrigo Você me deu um banho De ilusão Jogou água fria No meu coração Me levou além Das nuvens O sol não me avisou Que eu ia cair no chão Dá vontade de te bloquear Te manda pra aquele lugar Pra você não me machucar Mas eu não posso Nem quero evitar Então me usa Rasga minha blusa Beija minha nuca Pode morder Então me usa Rasga minha blusa Faz o que você sabe fazer Me dá prazer Me dá prazer Você me deu um banho De ilusão Jogou água fria No meu coração Me levou além Me levou além Além das nuvens Só não me avisou Que eu ia cair no chão Dá vontade de te bloquear Eu ia te mandar pra aquele lugar Pra você não me machucar Pra você não me machucar Então me usa Então me usa Rasga minha blusa Rasga minha blusa Faz o que você sabe fazer Me dá prazer Me dá prazer Me dá prazer Só isso que você sabe fazer Eita porra Eu tô na melhor festa do mundo Nivaldo Marques A lombada mais gostosa do Brasil Meu parceiro é de Music CDs Fabrício CDs Aquele abraço Eu queria tanto que você ficasse Ao invés de me saltar Você me abraçasse Dá só mais um pouquinho Desse amor cigano Que segue me iludindo E eu acreditando Fazer o que? Se ela roubou meu juízo Fazer o que? Se eu tô me sentindo vivo Tirou meu chão Me levou pro colchão Fez acampamento no meu coração Coração cigano Cigano Segue me enganando Mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo Aqui no meu olhar morando Coração cigano Cigano Segue me enganando Mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo Aqui no meu olhar morando Do que você me dá Eu quero sempre mais Por uma hora ou duas De amor tanto faz Tchau Deu minha mão Deu minha mão Meu olhar meu futuro Sabe se manda mensagem Não dou Me leva pro céu Lá de cima Me joga Amor cigano Caminho Sem voltar Fazer o que? Se ela roubou meu juízo Fazer o que? Se eu tô me sentindo vivo Tirou meu chão Me levou pro colchão Fez acampamento no meu coração 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 cigano Cigano Segue me enganando Mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo Aqui no meu olhar morando Coração cigano Cigano Segue me enganando Mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo Aqui no meu olhar morando Meus parceiros JB Divulgações Laílson Divulgações Junior Music Aquele abraço Sandrinho Cedês O Acreano Estourado O Acreano Estourado E Valdo Marques Pra bater nos paradões Vamos embora A Lampadia Que conquistou o Brasil Chama Vem Ela quis se envolver comigo Mesmo sabendo que eu sou perigo Mesmo sabendo que eu não quero Nem eu nem ela tem vergonha na cara Ela gosta de se iludir E gosta de se iludir Da sua cama provou Não sai mais de cima de mim Ela abandona o sertinho Pra ficar com o serra de não sai mais de cima de mim É que ela gosta dos cachorros É que ela gosta dos cachorros Vem Ela não sentar no fim de mim Ela quis se envolver comigo Mesmo sabendo que eu sou perigo Mesmo sabendo que eu não quero nada Nem eu nem ela tem vergonha na cara E gosta de se iludir Depois que ela provou Não sai mais de cima de mim Ela abandona o sertão Ela abandona o sertinho Pra ficar com o serra de não sai mais de cima de mim É que ela gosta dos cachorros Ela não senta, senta, senta Ela não senta, senta, senta Tchararara, tchachá Ela gosta do cachorro Dos novinho, descarado é lá no senta, senta, senta Tchá, tcharará, tchá, tchá Em nome de Xicrinha Produções, Cabaré Produções Laboratório Music Digital, é a marca da empresa No som da batida, no tambor gerenta Que o pau vai quebrando, o setor balançando É putaria De um lado pro outro, do quarto pra sala Da sala pra lá, de nós dois se embolando É a preferida Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Fecha os olhos agora Vai movimentando Imagina a cena Tô por cima cavalgando Rebolando devagar Então vai sentando Vai sentando Vai sentando Senta, 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 senta 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 Senta, 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 senta Senta, 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 senta Chamboxereta que o pau vai quebrando, cê tô balançando Reputaria De um lado pro outro, da sala pro quarto Do quarto pra laje, nós dois se embolando Minha preferida Senta, 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 senta Então, senta, 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 senta Fecha os olhos agora, vai movimentando Imagina a cena, por cima, cavalgando Rebolando devagar, vai movimentando Vai sentando, vai sentando O Acreano Estourado O Acreano Estourado Mandar um grande abraço para grupo de compositores Hit fixo Os melhores compositores da Bahia Ouça a letra, ouça a letra Bato no peito Aponto o dedo Eu bebo mesmo Eu grito bem alto Perco a noção do tempo Mas sempre tem alguém com o celular ligado Quem registra todo o meu sofrimento É por causa dela que eu estou sofrendo Por dentro Quem foi que filmou e ainda postou E compartilhou em todas as redes sociais Aí é o sofrimento dobrado demais Aí é o sofrimento dobrado demais Quem foi que filmou e ainda postou E compartilhou em todas as redes sociais Aí é o sofrimento dobrado demais Aí é o sofrimento dobrado demais Bato no peito Aponto o dedo Eu bebo mesmo Eu canto bem alto Perco a noção do tempo Mas sempre tem alguém com o celular ligado Que registra todo o meu sofrimento É por causa dela que eu estou sofrendo Por dentro Quem foi que filmou e ainda postou E compartilhou em todas as redes sociais Aí é o sofrimento dobrado demais Aí é o sofrimento dobrado demais Quem foi que filmou e ainda postou E compartilhou em todas as redes sociais Aí é o sofrimento dobrado demais Aí é o sofrimento dobrado demais Quem foi que filmou e ainda postou E compartilhou em todas as redes sociais Aí é o sofrimento dobrado demais Aí é o sofrimento dobrado demais Você me liga de madrugada pra matar minha carência Me enganar você já tem experiência Eu sempre caio na armadilha Peraí, caio não, é cair Porque daqui pra frente Se der saudades você vai morrer carente É que do seu corpo não sou mais dependente Me esquece, segue em frente Se acaso me ligar de madrugada Com a voz safada e louca pra fazer besteira No seu corpo eu vou jogar água Porque se a cama em brasa é meu coração que se queima Se acaso me ligar de madrugada Com a voz safada e louca pra fazer besteira No seu corpo eu vou jogar água Porque se a cama em brasa é meu coração que se queima Você me liga de madrugada pra matar minha carência Me enganar você já tem experiência Eu sempre caio na armadilha Peraí, caio não, é cair Porque daqui pra frente Se der saudades você vai morrer carente É que do seu corpo não sou mais dependente Me esquece, segue em frente Se acaso me ligar de madrugada Com a voz safada e louca pra fazer besteira No seu corpo eu vou jogar água Porque se a cama em brasa é meu coração que se queima Se acaso me ligar de madrugada Com a voz safada e louca pra fazer besteira No seu corpo eu vou jogar água Porque se a cama em brasa é meu coração que se queima Não tem certeza? O Acreano Estourado O Acreano Estourado Carregia RF Paredão Branca de Neves Torre de Luxo Torre LR É moral Ela sabe que é o lírio ré Diz aí quem não sabe né Duvido que não sabe Fala a verdade que fiz com jeitinho que fez ficar Tu fez melhorar Meus tempos de crise Do seu lado teu chique Meu cachê tá valendo sim Um preço de um povo Investindo os meus bens Empilhando ouro Me sinto tão bem Bonito e gostoso Tô rico também Favela no topo Quem te falou que eu não ia chegar? Quem te falou que eu não ia vencer? Ainda bem não parei de sonhar Papai do céu só tem a agradecer Hoje ele chora Porque toda hora vai me ver Fazendo hit Rivaldo solto na pista Iê, iê, iê Iê, iê, iê Se tenta pegar minha gangue Vai ouvir pala-la-tutu Iê, iê, iê Iê, iê, iê Pandora, anel de diamante Ela sabe que não sou qualquer um Eu não sou mais um Eu vou gravar um vídeo Dando tapa no seu bumbum Não sou só mais um Não sou só mais um Eu vou gravar um vídeo Dando tapa no seu bumbum Jogando nota de cem É melhor que ontem Vou ter lhe virar no vigente Vale mais de que muita gente Não importa se eu gasto demais Pagando tudo à vista Se eu tô faturando demais Dinheiro só multiplica Quem me falou que eu não ia chegar? Quem me falou que eu não ia vencer? Ainda bem não parei de sonhar Papai do céu só tem a agradecer Hoje ele chora Porque toda hora vai me ver Fazendo hit Me volta solto na pista Iê, iê, iê Iê, iê, iê Se tenta pegar minha gangue Vai ouvir pala-la-tutu Iê, iê, iê Iê, iê, iê Pandora, anel de diamante Ela sabe que não sou qualquer um Nivaldo Marques Pra bater em todos os paredores do Brasil Vamos embora Ouça a letra, ouça a letra Feche os olhos Tira a roupa Sua boca Tem um mel Que me acalma Meu desejo Que me leva Até o céu Surreal Bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Feche os olhos Tira a roupa Sua boca Tem um mel Surreal Bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Sandrinho CD O Acreano Estourado O Acreano Estourado